Eu canto que ela gosta de ouvir putaria Cheguei cansado no campo e ela quer brotar aqui Ora bota irrecusável que ela aceita direito Tô cansado do trabalho, tu não tá pensando em mim Vai tá pensando em você, querendo tentar Então bota, 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 bota e vou dormir Bota, 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 bota Tô cansado do trabalho, tu não tá pensando em mim Só tá pensando em você, querendo tentar Então bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Enquanto eu caio no sono, tu pega essas coisas e vai embora Vou botar, vou botar, meu pau do todo nessa chanta Quando eu coloquei metade, ela falou que não gosta Foi só colocar tudo que a filha da puta gosta Vou botar, vou botar, meu pau do todo nessa chanta Vou botar, vou botar, meu pau do todo nessa chanta Tô cansado do trabalho, tu não tá pensando em mim Só tá pensando em você, querendo cê tá aqui Então bota, foda-se, vou gozar e vou dormir Tô cansado do trabalho, tu não tá pensando em mim Só tá pensando em você, querendo cê tá aqui Então bota, foda-se, vou gozar e vou dormir Tô cansado do trabalho, tu não tá pensando em mim Só tá pensando em você, querendo cê tá aqui Então bota, foda-se, vou gozar e vou dormir Tchau